A realidade duro e cruel que hoje assusta a todos no mundo inteiro. Os filhos aqui representados por nós são para explicar que na maioria das vezes as pessoas inocentes são as maiores vítimas das violências, para as perdidas e qualquer violência a toda hora. O figurino é o significado de que não existe distinção de cor, caráter ou classe social, pois Jesus não escolhe seus filhos, assim todos são em lápis. Logo após vamos demonstrar como tudo deveria ser, onde poderíamos viver em um mundo de paz em que todos possam juntos vivermos como irmãos e Jesus. E logo em seguida iremos mostrar na dança todo o sofrimento que Jesus passou por nós para tentar mudar essa realidade, pois Ele deu Sua vida por nós, crucificado, morto e sepultado, subiu ao céu e está sentado a direito de Deus Pai Todo-Poderoso para estar sempre junto a nós. Por isso, nós da Associação Cultural RJDense fizemos essa homenagem. A partir de agora, a Associação Cultural RJDense Dança de Rua de Jaguarim apresenta Jesus à Salvação! A Associação Cultural RJDense da Rua de Jaguarim 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 Amém. 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 Venha a nós, no vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra, como no céu O vosso de cada dia Cruzai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Nos perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixei A quem nos tem ofendido A quem nos tem ofendido A quem nos tem ofendido Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso amor Jesus Cristo, eu estou aqui